Eu achava que o caso do Valentim, do meu filho, era uma alteração única, né? Aí eu comecei a olhar, meu sobrinho, meu avô, aí eu comecei a lembrar da minha infância, né? Eu era uma criança que com seis anos de idade eu passava quatro horas brincando com uma caixa de fósforo fazendo robôs diferentes. Não é muito normal, assim, né? Você tem um menino aí que tá correndo o dia inteiro de um lado pro outro, que não dá sossego e que toda hora muda de cor, de interesse. E eu ficava ali com uma caixa de fósforo, quatro horas parado, sentado, brincando, fazendo robôs diferentes. Não tá lá muito ainda a norma, né? Então, quando eu comecei a olhar pra trás, eu percebi que não era, assim, tão extraordinário. Minha irmã, minha esposa também, a gente começou a olhar, também começamos a perceber. E aí eu vou ver na minha família próxima, né? Eu tenho pessoas próximas que tiveram síndrome do pânico, meu pai, inclusive. A avó do lado materno com um transtorno de ansiedade generalizada. Então, outras variantes, né? Então, já tem algumas pessoas com um diagnóstico que não tinha sido feito e que agora, sendo avaliada, a gente identifica. E outras pessoas no entorno com condições de saúde mental que hoje têm sido identificadas como tendo uma correlação, né? Sim, existe uma linha comum e genes, até, assim, hoje a gente sabe que existem genes que são correlacionados. Então, assim, pode ser que pra esse indivíduo a gente tenha aí o transtorno do espectro do autismo. Pro avô, teve transtorno de ansiedade. Pra avó, teve depressão. Então, assim, dependendo de onde é a alteração, a gente tem aí algo diferente. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção. Porque a genética, ela tá aí pra trazer algumas informações. Ela precisa estar sempre muito bem relacionada com a clínica. E, às vezes, o mesmo gene, ele tá relacionado com diversas condições. O que vai te dizer o que ele tá te dando isso ou aquilo é a alteração, é a variante. Então, é a história do conserto com C e o conserto com S. Então, a alteração genética que a gente tem, essa diferença é que vai te dizer, olha, eu tô com autismo, eu tenho outra coisa. Então, assim, por isso que, dependendo do que você tem, é aquilo que você vai resultar na clínica. Então, assim, são essas alterações e essa relação é o que a gente tá vendo. Então, assim, é isso que a gente presta atenção e é isso que a gente preserva. E é o que a gente acaba estudando quando a gente faz um exame genético, tá certo? Então, todo esse leque de abrangência é o que traz quando você faz um estudo genético. Então, assim, muitas pessoas, às vezes, não entendem muito bem o que é um estudo genético. Então, é você entender um pouco mais pra trás do que você tem. Então, assim, ai, olha, vou fazer um cariótico, né? Então, assim, a gente tem diversos exames genéticos, né? Então, falar, ai, vou fazer um cariótico, ai, não deu nada, então não tem alteração genética. Não é assim que funciona. Porque cada exame genético, ele traz uma resposta. Então, o que faz um cariótico? Um cariótico é um exame que vai fazer o quê? Eu gosto de falar bem leigo pra que a gente consiga entender, mais ou menos, o que é um mecanismo, tá? Então, assim, o exame genético, que é um cariótico, é como se você tivesse... O nosso DNA, ele tá dentro do nosso célula, né? Nosso organismo é formado por trilhões de células, né? Então, dentro do nosso célula, no nosso núcleo, a gente tem o DNA. Que a gente sabe que é uma fita, né? Mas ele, pra caber dentro da nossa célula, ele fica compactado na forma de um cromossomo, né? Então, assim, esse cromossomo, quanto que a gente tem? 23 pares, né? Sendo 22 autossômicos e um par que é sexual. XX vai ser mulher e XY o homem, né? Então, é isso que a gente tem aí de material genético. Quando a gente faz um cariótico, o que a gente tá estudando? A gente tá estudando, a gente tá vendo a estrutura, que cada numerozinho de cromossomo, a gente tem 22, tá certo? E os sexuais. Ele tem uma carinha, entendeu? É como se um é menor, outro é maior, um é mais pro lado, outro é mais pro outro lado. Então, quando a gente faz uma análise de cariótico, a gente tá vendo a estrutura do cromossomo, então, como ele é. Então, ele é narigudo, ele é orelhudo, então é isso que a gente vai analisar. E ver se o número deles é correto, tá certo? Então, quando a gente faz um estudo de cariótico, a gente tá analisando isso. Estrutura e número, tá? Certo. Então, pra autismo ou pra atraso global de desenvolvimento, ele é um exame de baixa resolução. Ele consegue detectar só 5% de alterações. Olha só, gente. Pra quem tem algum tipo de problema já, de rearranjos cromossômicos ou a neoploidia, pra pessoas que já tem esse tipo de problema, ele é pronto pra detectar o quê? Algumas síndromes, como a síndrome de Dow, que é a trisfomia do cromossomo 21. Então, ele é um exame que não é muito resolutivo pro autismo. Os geneticistas são obrigados a pedir pra que o convênio precise, tá? Entendo. Agora, isso é muito importante que fique claro pro pessoal, porque eu vejo muita gente vai lá, faz simplesmente um teste genético e, às vezes, tá fazendo um cariótico que vai ter só 5% de chance de realmente identificar, no caso de autismo, uma variação que já tenha sido reconhecida cientificamente. e fala, não, então não é, não tem nenhuma alteração genética. Já vi isso acontecer algumas vezes, né? Por isso que a gente precisa, não é simplesmente, não é um exame laboratorial simplesmente, né? Tem toda uma investigação e uma avaliação pra que a gente realmente identifique e consiga ter um pouco mais de potencial de identificação das causas, das alterações, das modificações, né? Se gostou do nosso papai, que que não botam vermelho aqui embaixo e escreva-se. E aí E aí E aí E aí E aí